As clássicas ganharam os motociclistas no mundo inteiro e no Brasil não seria diferente. Hoje vamos falar tudo sobre a Street Twin, a clássica urbana da Triumph. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Este canal é feito para homens e mulheres apaixonados por moto, assim como eu. Ah, e clica no sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Agora eu vou falar o que eu gostei e não gostei dessa motocicleta. E a primeira coisa é muito torque, ela entrega cedo, isso é muito gostoso, não tem como você não se divertir com ela. Outra coisa que eu gostei bastante com a posição de pilotagem, você fica com uma posição bem confortável para pilotar ela na cidade, ela não te cansa, mesmo com o peso dela, acho que ela está bem distribuída, então você consegue passar facilmente no corredor. Ela é muito fácil de pilotar, então isso é muito bacana. Ela também tem uma altura de assento muito boa, então eu acho que se encaixa aí para a maioria dos motociclistas. O consumo dela também é muito bom para uma motocicleta dessa categoria, com esse motorzão, fazer em torno de 20 km por litro. Teve gente aí, eu vi na internet que faz 25, né, 26, então acho um consumo muito bom para o motor. Painel completo, acho que tem informações muito importantes no painel, que ajuda, né, controle de tração também. O painel conta com velocímetro analógico retrô, reparem que ele não tem contador de giros. O pequeno painel em LCD traz informações como posição de marcha, autonomia, consumo médio, instantâneo de combustível, relógio, trip 1, trip 2 e o acionamento do controle de tração. E, claro, o design, gente, não tem como não se apaixonar. Eu acho que o grande apelo dessa motocicleta é o visual retrô e é o grande diferencial. Uma coisa que eu não gostei é a falta da sexta marcha, ela tem só 5. Confesso que no dia a dia você não sente falta, né, e a proposta dela é ser street, né, você usar ela na cidade. Mas para viagens, eu acho que a sexta marcha iria bem. Então, se você pensa em viajar, pode ser aí que sinta um pouco de desconforto já quando você está em velocidade de cruzeiro alta. Outra coisa que eu não gostei são os amortecedores traseiros. Ok, que tem ajuste de pré-carga, você pode ajustar como mais você gostar. Mas eu acho que ela não foi feita para andar na buraqueira de São Paulo. Eu acho que as ruas de Londres devem ser bem melhores. A boa notícia é que você pode substituir, né, a Triumph oferece uns amortecedores de melhor qualidade. E o último item é o preço, né, a partir de R$ 39.990. Então, na minha opinião, acaba sendo um brinquedinho um pouco caro aí para andar no dia a dia. Adicionalmente, você pode acrescentar no painel um sistema de monitoramento de pressão dos pneus, controle de velocidade cruzeiro e também um sistema de aquecimento de manoplas. O design é o ponto forte da Street Twin. Eu acho que quem compra essa motocicleta gosta do estilo clássico e ela tá linda. Essa cor aqui é a Cranberry Red. E para compor esse visual clássico, ela conta com o farol redondo, que na minha opinião é o charme da motocicleta. E juntamente com os retrovisores, o painel, o banco. Ela também traz carregador USB debaixo do assento. Confesso que não é muito prático, mas tem muitos proprietários que colocam um fiozinho aqui por fora do banco para facilitar. Muita gente não gostou que a nova Bonneville trouxe menos cavalos. Para você ter uma ideia, anterior tinha 68. Já a Street Twin traz 55 cavalos de potência. É um motor de 900 centímetros cúbicos com dois cilindros paralelos. Esse motor equipa toda a família Bonneville, que incluem a Street Cup e a Scrambler. Em resumo, é uma clássica com muita tecnologia. O motor, gente, é empolgante. Não tem como ficar triste com ela. Eu teria se não fosse o preço, infelizmente. Só para você ter uma ideia de como eu fiquei feliz pilotando pela primeira vez a Street Twin, clica aqui no card ou na descrição desse vídeo que você vai dar muita risada. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer o pessoal da Salomão Moto, que mandou esta camiseta irada. O endereço está aqui do Instagram deles. Se você quiser mandar algum presentinho ou cartinha, a caixa postal está aqui no vídeo e na descrição aqui embaixo. Então é isso. Não esquece de deixar o seu like para mim. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Por favor, compartilhar este vídeo com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. E claro, se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Até a próxima. Um outro beijo.